Esse trecho da BR-101 recebeu uma nova camada asfáltica nas últimas semanas e agora o DENIT começou a fazer a sinalização da via. Estão sendo feitas as pinturas das faixas de eixo central e bordos da pista, além da instalação de placas e painéis. Também serão colocados elementos refletivos para complementar a pintura das faixas. Com tudo pronto, quem passa pela rodovia no sentido sul-norte, próximo ao Morro do Formigão, terá uma faixa adicional para o tráfego de veículos pesados, além de duas faixas de rolagem padrão. Essas obras fazem parte da conclusão da duplicação da BR-101 no sul do estado.